Olá gente, olha eu aqui de novo com mais um vídeo para o canal e hoje estamos aqui no dia 7 de setembro, tá? Fazendo as imagens aéreas aqui do drone, Maranhão Drone Livre. Vamos lá, vamos acompanhar, viu? Vamos lá, vamos lá. Aí é o som da banda marcial, viu gente? Vai acompanhando aí, vamos ver se ali não tem nem um fio ali pela frente, né? Vamos bem pertinho, viu? Aqui as imagens aéreas, Maranhão Drone Livre, beleza? Se liga aí no canal, deixa o seu like. Deu uma paradinha aí. O áudio está ao vivo, beleza? Bora acompanhar aí. Aí a polícia militar, viu? Se apresentando. Maranhão Drone Livre, beleza? Então, vamos lá. Maranhão Drone Livre. Mar� diá Maranhão Drone Livre. É só tá quente, é delícia Galera, tô de silêncio agora aqui, tá só o som do gerador aqui do carrinho aqui que tá enchendo aqui um pula-pula Ali os veteranos, ó gente, aposentados aí, ó, esses daí, ó, tá? Lá, 놀이, ó, tá, tô de silêncio agora aqui, ó, tá, tô de silêncio agora aqui, ó, tá? fais a água Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Secretária da Mulher e Primeira-Dama, Paula Prata. Secretária da Administração, Lucilene Almeida. Secretária de Cultura, Ricardo Pinto. Secretaria de Agricultura, Cristiane Artioli. Secretaria de Finanças, Janaína. Secretária de Ocanejamento, Lígia de Grácia. Secretário de Articulação Política, Sr. José Rios. Aí é o desfile de 100 de setembro aqui na cidade de Santo Inês. O áudio aí nos fica muito bom, não tem problema. Aqui a banda Marcel passando agora aqui bem do lado. E aí é o desfile de 100 de setembro. Agradeço também todas as nossas lideranças que contribuem... E aí é a banda Marcel. Obrigado a cada motor do Sander Reis que estão fazendo contato com esse maravilhoso lugar. Mais dos aéreos aí da banda Marcel, viu gente? Estamos à presença da comunidade da Universidade Aberta do Brasil, Sra. Lucilene Carco. Galera, o vento aqui está forte, viu? Aí é a banda Marcel, tá galera? Vai dar uma acompanhadinha aí, né? 7 de setembro aí hoje aí. Galera, começou agora a dia de estar. A gente está na presença do presidente do CMDSA, que é o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, Jorge Luiz. Aí já já vai vir aí os veteranos, né? Acho que é veteranos que chamam. Os reservas, né? Já se aposentaram há muito tempo aí da Polícia Militar. Aí vai vir um corpo de bombeiro também, ó. A gente tem a presença da vereadora Eliane Lira. Vai ficar um negócio mais bonito, né gente? 7 de setembro aqui na cidade de Santo Neves. Algumas escolas também vão desfilar, tá? Aqui é a concentração, ó. Ali tem a guarda municipal. Em instantes, veremos o desfile do Sérgio Batalhão da Polícia Militar. Então é isso aí, gente. Eu vou voltar aqui já já com a outra imagem pra vocês, tá? Vou dar... Vou pausar essa daqui. E vou trocar a bateria. Lembrando, a bateria ainda está com 60%, mas eu vou botar lá alguma de 100% pra eu fazer uma coisa mais bem legal aí pra vocês, beleza? Não sai daí. Dê seu like, viu? Daqui a pouquinho, nós iremos nas escolas da Rede Municipal de Ensino, as entidades filantrópicas, trazendo a sua mensagem, nesse 7 de setembro, em Santa Irmãs, e a Secretaria de Educação traz o importante tema sobre alfabetização. Obrigado. Obrigado.